Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Na manhã desta sexta-feira, 8 de junho, o administrador do cemitério de Itapes entrou em contato com a nossa equipe, esclarecendo a notícia do roubo de crânio ocorrido na madrugada da última quarta-feira no cemitério municipal. Conforme o administrador, que não estava no município no dia da ocorrência, o túmulo foi novamente aberto nesta sexta-feira para verificar o fato, sendo constatado que todos os ossos se encontravam intactos no local. No primeiro momento, um funcionário que trabalha no local realizou um registro de ocorrência informando que um crânio havia sido furtado do cemitério, fato não confirmado pelo administrador. A ocorrência foi reformulada na delegacia de polícia de Itapes somente como violação de túmulo. O caso será arquivado.